Mas o que é que você fez comigo? Que que é isso? Que que está acontecendo? Mas o que que é isso? Eu sou um Carnotaurus comum, como? Você está louco? O que foi que você fez comigo, seu carno inútil? Você tirou os meus poderes de mim E agora eu virei um carno comum Um carno incapaz de proteger ninguém Um carno inútil Por favor, traga os meus poderes de volta Por que você está fazendo isso comigo? Por favor! Nossa, Carnotaurus da luz Você tirou todos os poderes do meu pai E agora ele é um carno comum Mas ele vai ficar pra sempre assim? Ele nunca mais vai voltar àquela sua forma? Ser um carno do raio? Um Carnotaurus dos raios? E agora, Carno da luz? Eu sei que você está dando uma lição Para o meu pai aprender a ser bonzinho E aceitar os outros Carnotaurus da forma que eles são Tá vendo aí, pai? Isso aí é pra você aprender Não, não, cara! É a sua boca, a sua Carnotaurus Isso tudo que está acontecendo é sua culpa Você foi atrás do Carnotaurus da luz Pra ele poder me dar uma lição E olha no que ele me transformou Eu nunca mais vou voltar à minha forma normal Por sua causa Isso não vai ficar assim Vocês vão ver Eu vou fazer algo Pra eu poder voltar à minha forma normal E eu vou matar todos vocês Até você! Minha filha, você me traiu A minha parceira também não perde por esperar Eu sei que você está daí rindo da minha cara Mas isso não vai ficar assim Vocês vão ver Isso não vai ficar assim Calma, Carnotaurus Você está muito nervoso Você mereceu ser transformado em um Carnotaurus comum Eu fiquei sabendo que você andava matando os Carnotaurus filhotes Viu? E a verdade é que a sua filha estava sofrendo muito Ela só quer que você se torne um Carnotaurus normal E aceite as outras criaturas Mas tem uma possibilidade de você voltar a ser um Carnotaurus do raio Se você matar um de sua família Ou a sua parceira Ou a sua filha e comer a carne delas Assim você voltará a ser um Carnotaurus do raio Eu sei que você não vai ter coragem De matar a sua própria filha Pra poder voltar a ser um Carnotaurus do raio Então ou você muda Ou você vai ficar assim pra sempre Não! Volte aqui Carnotaurus da luz! Me volte a me transformar em um Carnotaurus quem eu era! Não! Droga! Droga! E agora? O que que eu vou fazer? Eu preciso voltar a ser um Carnotaurus Como você pode, filha, fazer isso comigo? Você quer acabar comigo, não é? Eu estava matando aquelas criaturas porque eles não são de nada E hoje? Olha pra mim! Olha o que minha filha fez comigo! Tome! Eu vou acabar com você, filha! Pai, para! Você esqueceu que agora você é um Carnotaurus comum? Você não tem mais poderes! Você não pode contra mim, pai! Eu sei que eu ainda não consigo usar os meus poderes Mas eu sei que você não vai ter coragem de me matar Mamãe! Eu preciso tirar você daí! Você deve estar morrendo de fome, mamãe! O que que eu posso fazer pra poder tirar você daí? Agora o papai não tem poderes pra poder matar nenhum... Nem mais nenhum filhotinho Mamãe! Mamãe! E agora o que que eu faço, mamãe? Você precisa sair daí, mamãe! Você deve estar morrendo de fome! Você está fraca! O papai só pode voltar à sua forma normal Se comer carne de um de nós Ou seja, só se ele tiver coragem de me matar Mas eu sei que não Filha, eu estou fraca sim Mas eu prefiro morrer no seu lugar Você sabe que o seu pai é capaz sim De tirar a vida de uma de nós Pra poder voltar a ter poderes Então eu peço Por favor, fuja, filha Fuja pra bem longe Me deixe aqui Seu pai, ele vai enlouquecer Você sabe que ele tem ódio de Carnotaurus comuns É tanto que ele não tinha nem dó E nem piedade Ele matava todos os filhotinhos Até matou um casal de Carnotaurus Você lembra muito bem Ele obrigou você a matar um filhotinho E mesmo assim ele não teve pena E matou na sua frente Filha, ele tem coragem de matar você sim Vá, fuja filha Fuja, por favor Fuja filha, eu já estou fraca Eu prefiro morrer no seu lugar Eu não vou aguentar Eu vou precisar matar a minha filha Eu vou matar ela porque a minha parceira já está na fase adulta E ela já sabe controlar os seus poderes E como agora eu sou um Carnotaurus comum Eu não sou capaz de derrubar ela Mas a minha filha por ser bem pequena ainda E não sabe usar os seus poderes direito Eu vou dar um jeito de acabar com ela Ah, eu sei que é minha filha Mas eu não vou aguentar viver pra sempre Sendo um Carnotaurus comum Eu preciso dar um jeito de voltar à minha forma de antes Ser o verdadeiro Carnotaurus do raio Eu preciso planejar para matar ela Eu não quero fazer isso na frente da minha parceira Vou dar um jeito de convencer a minha filha a sair daqui Não filha, por favor vá Fuja pra bem longe Não tem mais como filha O seu pai é louco Ele é egoísta Ele só pensa em poderes Ele só pensa nele Vai, aproveita que ele está distraído lá na frente Vá filha, vá escondido Fuja, por favor, me escute Pelo menos uma vez Tá bom mamãe Eu não queria deixar você aqui sofrendo E se o papai matar você Pra querer virar um Carnotaurus do raio Ah, eu preciso fazer alguma coisa Mas o que? Eu não sou capaz de enfrentar o meu próprio pai Pra ele Mas eu não vou ter coragem jamais de matar ele Mas eu preciso pensar em alguma coisa Eu preciso fazer alguma coisa O meu pai é louco Eu vou atrás do Carnotaurus da luz É o único jeito O único jeito Vai ser o único jeito Eu vou dar um jeito de matar a minha filha e comer a carne dela Pra eu poder voltar a ser um Carnotaurus do carno Um Carnot Filha? Filha? Cadê você? Cadê a minha filha? Cadê ela? Cadê a minha filha parceira? Você mandou ela fugir, não foi? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Sim! Eu mandei ela fugir sim Sabe por quê? Porque eu sei que você é capaz de matar uma de nós Principalmente ela por ser bem pequena E não saber usar os seus poderes Eu sei que você tem coragem de matar a sua própria filha Pra poder voltar a ter poderes Por isso que eu mandei ela fugir E se quiser me matar Fique à vontade Eu já estou fraca de tanta fome Tem dias que eu não como Você não ama ninguém Eu não acredito que você teve coragem de fazer isso Isso não vai ficar assim Você é bem maior do que eu Eu não vou ter coragem de matar você Porque eu sei que você é poderosa Eu sei que você é poderosa Mas mesmo assim Eu vou Eu vou ter que comer a sua carne Pra eu poder Sobreviver Eu não quero ficar desse jeito Mas o que será que o papai vai fazer com a mamãe? Ai, nossa Minha mamãe está muito fraca Ela está muito fraca Ela está muito debilitada Ela está morrendo de fome Pois faz dias que ela não come nada Por que o papai é assim? Será que eu devo ir atrás do carno da luz? Mas se eu for atrás do carno da luz E dizer que o papai está tentando matar a mamãe Ele vai querer matar o meu pai Ai, eu não sei Deixa eu ver o que realmente vai acontecer aqui Ai, senão eu vou gritar pelo carno da luz Só ele mesmo que eu conheço Que pode salvar a minha mãe Cala essa sua boca Eu estou com fome Mas eu não perdi os meus poderes Tome aqui Seu carnotauros Eu sei que você é o pai da minha filha Mas você é um monstro Você matou muitos filhotes Você é um inútil Você não merece estar vivo Você mereceu perder os seus poderes E agora você merece morrer Nossa, a mamãe matou o papai Mas por que ela fez isso? Meu Deus, ela teve coragem de matar o papai Mas ela está muito brava com ele mesmo Ai, será que ele está morto? Mamãe Mamãe, você matou o papai Nossa, meu Deus Então se eu tivesse chamado o carno da luz Ele teria feito a mesma coisa Papai Nossa, você está bem Mamãe, olha o que você fez Mamãe, você matou o papai Matei sim Ele mereceu Mas Fique tranquila, filha Eu estou aqui para te proteger Eu vou tentar me alimentar Pois estou morrendo de fome E quanto a seu pai Vou jogar esse corpo dele dentro da água Para ele poder ser engolido pelas piranhas Ou Pelo um tubarão Ele merece a pior morte do mundo Ele fez muitas famílias de Carnotauro sofrer E matou muitos filhotinhos Não tenha pena dele, filha Eu sei, mamãe Por favor, não joga o corpo dele não, mamãe E vocês aí de casa gostaram do que a mãe Carnotauro fez Com o pai Carnotauro? A filhotinha está com pena do seu pai Será que a mamãe deve jogar o corpo dele dentro da água? Deixa o like para o próximo episódio Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje Até as próximas E beijos!